Música Meus irmãos, graça e paz, queridos a Deus, seja honra, glória e louvor para sempre, enquanto você abre a vossa Bíblia, primeira carta dos reis de Israel, capítulo 4, a partir da epígrafe do texto, eu quero me fazer oportuno, ao que orienta o apóstolo Paulo, quando diz, a quem tributo, tributo, a quem honro, honro, eu quero tributar louvores e gratidão a Deus, pela vida do muito digníssimo, reverendo pastor Josué Brandão, expressar a minha alegria e a minha gratidão, pela confiabilidade, de, me presentear, sempre que, estou nesse púlpito, Deus te abençoe meu pastor, Senhor e a vossa prole, ao colegiado de obreiros, deste ministério, que compõe esse brioso colegiado, também, estende-se esse abraço, fraternal, no nome de Jesus, eu não quero ser enfadônio, se eu posso ler, diz amém, uma das mulheres, dos filhos, dos profetas, clamou a Eliseu, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes, que o teu servo tinha, ou temia o Senhor, então, veio o credor, para levar-me, os meus dois filhos, como escravos, Eliseu disse, ou, lhe disse, que queres que eu te faça, declara-me, o que tens em casa, ela respondeu, tua serva, não tem nada em casa, senão, uma botija de azeite, então, disse ele, vai, pede vasos, emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, então, entra e fecha a porta, sobre ti e teus filhos, deita o azeite, em todos aqueles vasos, e põe a parte, o que estiver cheio, então, ela se foi, e fechou a porta, sobre si e seus filhos, e eles, lhes traziam os vasos, e ela, os enchia, depois que os vasos, foram cheios, disse a mulher, a seu filho, traze-me outro vaso, porém, ele lhe respondeu, não há mais vaso algum, e o azeite, parou, então, ela foi ao homem de Deus, e o informou, do acontecido, ela, ele, instruiu, a instruiu, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, e teus filhos, vivem do resto, amém, você sabe, se assentar, dando glória a Deus, e aleluia, 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 queridos, esta mulher, ora citada no texto, neste episódio, enfrenta, pelo menos, três problemas, primeiro problema, que ela enfrenta, é de ordem psicológica, somente, quem, já passou, a dor, de perder alguém, consegue, comensurar, o estrago, na alma, e a dor, no peito, que causa, perder alguém, o segundo problema, que esta mulher, citada no texto, ora lido, e verbalizado, está enfrentando, é o problema, administrativo, porquê? porque com a ausência, do esposo, ela se tornou, quem administra a casa, para o tempo, e para o costume, da época, não é comum, poderia até dizer, muito mais difícil, mas era um problema, que era precisava, então resolver, o terceiro problema, que ela enfrenta, é de ordem financeira, os filhos, estavam, sendo ameaçados, pela lei, pela, lei da ortoga, a lei da, da dívida, da época, se o marido, não paga, os filhos, servem, como escravo, para pagar a dívida, os senhores, leram comigo, quando o texto diz, quando ela, se queixando, ao profeta, disse, que os credores, ou o credor, já estavam, se preparando, para levar, os seus dois filhos, como escravos, deixa eu abrir, um parêntese, para fazer, uma observação, muito pertinente, parece-me, que sempre foi, a estratégia, do inimigo, tornar, os nossos filhos, escravos, o inimigo, trabalha, de N maneiras, para destruir, com, a nossa herança, ou a herança, do Senhor, e eu quero, já abrir, um parêntese, de maneira, profética, se você, ainda, acredita, em palavra, profética, por favor, levanta a sua mão, porque eu preciso, profetizar isto, para a tua vida, eu profetizo, que os teus filhos, não serão, levados, escravos, eu profetizo, que Deus, não deixará, a tua descendência, se tornar, escravo, de ninguém, o Senhor, não permitirá, que os teus filhos, se tornem, escravos, de vícios, o Senhor, não permitirá, que os seus filhos, se tornem, escravos, de quaisquer, maldição, deste tempo, Deus, não, deixará, que os teus filhos, sejam, levados, como escravos, se você acredita, fecha a mão, manda três glórias, para o céu, olha para quem está, perto de você, e diga, você é crer? Aleluia! mistura, os seus aplausos, com glória, com aleluia, enquanto você aplaude, vai dando glória, vai dando aleluia, Deus não vai permitir, a mulher, tem duas atitudes, que ao meu ponto de vista, é crucial, para que a sua trajetória, mude, a primeira atitude, da mulher, parece ser simples, nós não observamos, mas é interessante, a primeira atitude, daquela mulher, foi sair do lugar, do problema, para ir em busca, da solução, ela saiu de casa, para ir a casa, do profeta, a primeira atitude, dela, não foi ficar, se queixando, murmurando, se mal dizendo, se curvando, se prostrando, e se paralisando, pelo contrário, ela se levantou, saiu da casa, onde era o lugar, do problema, e foi até, a casa do profeta, onde na mente dela, ela cria, que era o lugar, da solução, tem momentos, em nossas vidas, que é preciso, sairmos de lugares, aonde nos impossibilita, ver e vivenciar, e provar, o que Deus, reservou para nós, tem fases, da nossa vida, que ficar no lugar, estático, paralisado, preso, não nos, conduzirá, a vivenciar, o que Deus, projetou para nós, que é um conselho, não fique no ambiente, do problema, Deus, vai fazer, com que você, trilhe, caminhos, que te conduz, ao lugar, da solução, embora, o problema, se iniciou, na casa, daquela mulher, ela sai, da sua casa, e vai até a casa, do profeta, primeira observação, a segunda observação, é que quando ela, chega até a casa, do profeta, imaginando ela, que, de imediato, ela ouviria, uma palavra, de, benção, porque é praxe, o nosso entendimento, o profeta, sempre tem palavra, de, receba a vitória, receba a chave, do carro, receba o apartamento, novo, essa semana, a luta, vai passar, essa semana, a prova, vai acabar, é comum, está em tristo, principalmente, na cultura atual, acreditarmos, que o profeta, só carrega, palavras, de, erguer, de restaurar, de abençoar, só que, quando ela, chega na casa, do profeta, e ela, conta o seu problema, ao profeta, a primeira coisa, que o profeta, vai dizer, e o que é, que eu faço? é como se, você, você quer que eu, faça o que? é como se, Deus, estivesse usando o profeta, para testar a mulher, e diga-se de passagem, é um teste de paciência, ela está, vivenciando um grande problema, ela teve a atitude certa, saiu da sua casa, saiu do ambiente do problema, foi em busca do profeta, sabe que, quando ela chega adiante do profeta, o profeta, diz o que é que eu faço? o que você quer que eu faça? eu não, eu não vou arriscar, sugerir que o profeta, o que o profeta, disse, suou um tanto, quanto irônico, mas, eu não vi, essa mulher, respondendo o profeta, o profeta, perguntou duas vezes, o que é que eu, você quer que eu faça o que? você quer que eu, eu responda o que, para você? em duas vezes, ao invés dela responder, ela fica calada, pelo tom, acredito que, pela maneira que o texto está escrito, parece que ele estava testando, a paciência da mulher, como é que pode o profeta dizer, que não sabe o que faz? como é que o profeta pode dizer, o que queres que eu faça? você quer que eu faça o que? e ela não responde, nada, ela fica em, silêncio, eu tiro uma lição, que para que eu tenha a resposta de Deus, eu preciso me calar, ah, você não pegou, não é possível, enquanto eu me calo, Deus fala, quando eu falo, Deus se cala, Deus se cala, que é um conselho, para de falar demais, quem fala demais, ouve pouco, ela foi em busca de resposta, por isso ela se cala, porque quem vai em busca de resposta, está com a atenção voltada, a receber resposta, Deus está dizendo para mim, para você, quer que Deus responda a sua oração, para de falar, fique em silêncio, feche a boca, confia que quem, está diante de você, ou a quem você foi clamando, tem poder para fazer, o que você está precisando, aleluia, Deus está dizendo, em vez de questionar, fica em silêncio, é Deus, em vez de querer responder, deixa o silêncio, falar por você, quanto mais você se cala, mais Deus responde por você, quanto mais você se cala, Deus se apresenta a você, gentileza, se tiver ruim perto de você, dá uma cutucada nesse, se cala que é melhor para ouvir, o que Deus tem para falar, aleluia, Deus está dizendo, para de murmurar, Deus está dizendo, se incomoda, esse tempo do teste, é melhor você ficar na posição, do que você sair da posição, se é afrontoso, a circunstância, é melhor continuar calado, do que falar, deixa eu ser mais enfático, a resposta, quem vai dar, não é você, o que você precisa dizer, não precisa dizer, só precisa orar, ah meu Deus, você não está, não é possível esse negócio, Deus está dizendo, se cala e eu respondo, se cala e eu faço, não precisa responder, bater de frente, discutir, afrontar, se cala e Deus, responde, se cala e Ele ache, oh meu Deus, aleluia, se cala e Ele trabalha, quanto mais você fala, menos Deus fala, o profeta indagou, o que é que você tem em casa, a primeira resposta, que ela teve, foi não tenho, nada, me agite o pregar, não tenho, bota mais um em cinquenta, no volume da tua voz, e responde, eu não tenho, é o que muita gente diz, quando está na luta, porque na luta, você não enxerga o que você tem, na luta, você consegue enxergar, só o problema, e não consegue enxergar, o que você já tem, o profeta perguntou, o que é que você tem, ela disse, eu não tenho nada, aí ela pensou direito, disse, espera aí, não tenho nada, vírgula, eu ainda tenho, uma botija de azeite, eu estou sentindo, uma graça aqui, que se você me deixar, eu vou sair voando, Deus está dizendo, pensa você, que não tem nada, eu ainda não deixei, o diabo tirar tudo de você, ainda que você pense, que não tem nada, eu deixei algo, fundamental, em tuas mãos, que será o instrumento, que eu vou usar, para você vencer, esta guerra, o que você está pensando, que não tem, está enganado, você tem, estou sentindo um arrepio, aqui é Jesus, no lugar, Jesus está dizendo, eu não te deixarei, sem nada, sempre vou deixar, alguma coisa, por milagre, você tem alguma coisa, se tem, levanta a mão, manda três glórias, para o céu ouvir, porque ele está na casa, amai, do lichia, sai, o limite, estou sentindo, uma graça aqui, se eu falar em línguas, me segura, ela disse, não tenho nada, pensou direito, eu tenho alguma coisa, o profeta disse, já que você tem alguma coisa, eu vou usar, esta coisa que você tem, ele disse, faz o seguinte, segue as minhas orientações, volta, pede aos seus vizinhos, vasos, e aí, é interessante, pastor Josué, reverendo pastor Josué, que ele diz, pede vasos, emprestados, não poucos, ele não dá quantidade, ele não diz, pegue cinquenta vasos, emprestados, ou trinta vasos, quarenta vasos, cem vasos, porque, me parece, que ele queria deixar, sobre o critério, da fé da moça, ele não limitou, a quantidade de vasos, como se ele dissesse, quem vai mandar, é a tua fé, quem vai definir, a quantidade, é o quanto você crer, quem vai definir, o tamanho do, ai é a glória, quem vai definir, o tamanho do teu triunfo, em Cristo, é o tamanho, da tua fé, quem vai definir, o tamanho do milagre, é o tamanho, da tua fé, cutuca alguém, e diga, se tiver fé grande, tem milagre grande, se tiver fé grande, tem milagre grande, se tiver fé pequena, tem milagre pequeno, ela sai, então começa a colher, vasos, não poucos, e ai, entra a outra, a outra questão, que me deixa, com vontade de ler mais a Bíblia, qual é pastor? entra a outra questão, de que? ele disse, vai, e entra na casa, pera ai irmão, é a casa do problema, ele poderia dizer, pegue os vasos, vasos não poucos, e volte aqui, porque eu vou ungir, eu vou derramar o azeite, eu vou encher, não, pega os vasos, e leva para o lugar do problema, ele poderia dizer, pega os vasos, pastor Manassés, e leva para a minha casa, mas pega o vaso, e leva para a tua casa, e eu fico, perguntando, por que que ele faz isso? eu vou descobrir isso, um pouco mais na frente do texto, por que? porque, a Bíblia diz, que ela trancou a porta, com os seus filhos, pegou os vasos, e a Bíblia diz, pastor Josué, que o filho, pegava o vaso, ela enchia o vaso, pastor, o que é, que o senhor quer me dizer com isso? eu não, o céu, ele está dizendo, o milagre precisa ser na tua casa, por que tem alguém que precisa testemunhar na tua casa, alguém precisa ver o milagre, aonde foi o problema, é como se o Espírito de Deus, estivesse nos dizendo, tem milagres que acontecem no templo, fora do templo, mas tem milagre que tem que começar dentro de casa, tem milagre que a gente vê contando na televisão, na live, os testemunhos, mas tem milagre que tem que ser com o filho levando, e você enchendo, o filho levando, e você enchendo, o filho levava o vaso, a mulher enchia, o filho levava o vaso, a mulher enchia, o que Deus está dizendo, te usarei dentro da tua casa, para dar meu Deus, para derramar óleo sobre a vida do teu filho, levanta a mão por gentileza, e quer maio do que bacia, Deus te usará para a tua família, usará para os teus filhos, eu não sei se tem azeite descendo do céu, sobre a tua cabeça, mas se tem azeite na tua cabeça, hoje você entrará na tua casa diferente, coloca a mão na cabeça dele lá hoje, repreende a rebeldia lá hoje, enche ele da graça lá hoje, porque tem milagre que precisa começar em casa, aonde começa o problema, aonde nasce o milagre, tem milagre surgindo no meio do problema, tem milagre surgindo no meio do emaranhado de problema, tem milagre nascendo aonde não tinha milagre, Deus está dizendo, o filho pega o vaso, e você enche, o filho pega o vaso, e você enche, e você enche, Deus te usará para os teus filhos neste tempo, você consegue imaginar, óleo descendo dentro da casa do problema, conseguiu não, vou te deixar você imaginar, o óleo sendo multiplicado dentro da casa do problema, três ou quatro ou cinco entenderam, vou repetir, o óleo crescendo, se multiplicando, o milagre se tornando real, visível, perceptível, dentro do lugar que era o problema, Deus está dizendo, vou fazer no teu lugar do problema, o milagre acontecer, vou gerar dentro, oh meu pai, isso aqui é muito profundo, dentro do problema, eu gero milagre, dentro, ei, dentro da circunstância difícil, eu estou gerando milagre, eu vou lhe dar 20 segundos de glória, aleluia, e louvor, porque tem milagre sendo gerado, no meio do teu problema, começa a adorar, começa a adorar, glória a Deus, aleluia, é 19, glória, 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 18, 17, cadê o teu glória, cadê quem veio adorar, cadê quem já entende, que Deus está fazendo milagre no meio do problema, é 16, é 15, 14, é 13, 12, é 11, é 10, vai dando glória, vai dando glória, se vem para cutuar, cutue irmão, se vem para assistir, assista, mas se vem para cutuar, cutue, é 10, é 9, aleluia, oh glória, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1, só quem recebe esta palavra, dá um brado de vitória, tem milagre no meio do problema, você não viu a equação de Deus, Deus está construindo uma equação, que transforma as células, e circunstâncias, e ocasiões, dentro do turbilhão, você viverá o teu milagre, no lugar do problema, você, ah Jesus, me segura para não dizer isso aqui, você está pensando, que o teu problema é, o que vai te matar, o que vai te destruir, o que vai continuar te abatendo, ah, você não calculou, como Jeová calculou, aí vem Jeová com o olho, no meio do problema, pega aí, pega aí, alguém está pegando essa palavra, pelo amor de Deus, aí vem Jeová, fazendo milagre nascer, de onde não tinha possibilidade, Deus está dizendo, eu estou entrando no meio, do vendaval, estou entrando no meio, da confusão, eita, só Jesus para fazer esse negócio, estou entrando no meio, do diagnóstico, diz o Senhor, estou entrando no meio, do teu deserto, diz o Senhor, e você viverá milagres, dentro e não fora, coloca a mão no teu coração, diga a minha casa, bate assim, com o rei de cante, para encostar o irmão, diz assim, a minha casa, é o lugar do milagre, diga o meu filho, vai carregar azeite, falha com fé, com autoridade, você não é papagaio, é para repetir, você está carregando, uma palavra profética, diga o meu filho, carrega o olho do céu, manda três glórias, só para o inferno, ela enchia os vasos, enchia os vasos, enchia os vasos, só que tem um detalhe aqui, pastor Emerson, que ela enchia, vai vendo, os não poucos, ela enchia, enchia, só que chegou uma hora, que ela diz para o filho, traz mais vasos, e o filho diz, acabou o vaso, acabou lá, mas na, ai meu Deus, acabou lá, mas Jeová fez questão, de fazer vasos aqui, e enquanto tiver vasos aqui, ainda o olho está descendo, enquanto tiver vasos aqui, ainda tem óleo descendo, tem gente se arrepiando, com vontade da glória, se segurando, mas ainda, enquanto tiver vaso, o olho está descendo, se tem vaso aqui, em nome de Jesus, recebe uma porção do óleo do Senhor, porque enquanto tem vaso, ainda tem óleo, é mais, eu caminho para concluir, ela recebeu o milagre, só que ela ainda deseja, nos dar algumas lições, porque tem muita gente, pastor Josué Brandão, que recebe o milagre, e vai viver do milagre, até porque o profeta disse, faz isto, e viva do milagre, só que tem gente, que recebe o milagre, e não se lembra mais, de onde o milagre foi originado, aliás, tem gente, que só vem em busca do milagre, depois, eu vou dizer, paizinho, depois que recebe o milagre, ninguém vê mais a cara dele, na igreja, ele só fica no ambiente do milagre, até receber, ele só fica no ambiente, da adoração, até receber, depois que recebe, eu estou ocupado, eu tenho muitos afazeres, a minha agenda está lotada, eu estou com muitos compromissos, e se esquece, de onde veio, o direcionamento do milagre, aí ela vai nos dar uma lição interessante, é que mesmo depois, de receber o milagre, ela volta para receber direcionamento, eita, tu que esse irmão cheiroso, bonito, diga assim, se o milagre não tiver direcionamento, você perde, receba o milagre, mas não siga assim, um direcionamento, receba o milagre, mas ande debaixo, de um direcionamento, a mulher recebeu o milagre, só que o texto vai dizer, versículo de número 12, aliás, saiu aqui do texto, louvado seja Deus, versículo 7, com milagre, de posse de milagre, ela voltou para receber direcionamento, direcionamento, o que é que eu faço agora profeta? o milagre já recebi, o que é que eu faço? versículo 7, então, ela foi o homem de Deus, e o informou do acontecido, e ele a instruiu, vai, vende o azeite, a tua dívida, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto, direcionamento de Deus, para o milagre que recebeu, nós não podemos viver com milagre, sem direcionamento, milagre combina com direcionamento, sem direcionamento, o milagre acaba, estraga, esvazia, e aí você vai precisar de outro milagre, mas com direcionamento, você vai administrar o milagre, Deus está dizendo, eu estou te dando direcionamento, no meio do teu milagre, para que você não perca o teu milagre, eu estou lhe direcionando no milagre, Deus está te dando direção, para você atuar, conforme aquilo que Ele orientou, pega o milagre, mas não abandone a direção, pegue o milagre, mas não se afaste do aconselhamento, pega o milagre, mas não se afasta da direção, a mulher voltou, e recebeu direcionamento, em o nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo, que não lhe faltará direcionamento, eu profetizo, que tu não vai sair gastando azeite, de qualquer jeito, tu vai, ai meu Deus do céu, tu vai ouvir direcionamento, de como usar o que Deus tem te dado, e você vai ter para vender, vai ter para emprestar, vai ter para usar, porque quem está debaixo de direcionamento, não perde o que Deus ali entregou, direcionamento, eu concluo dizendo o seguinte, diante de todo o quadro, que a mulher viveu, parece-me que desde a epítefe do texto, parece-me ser um fato isolado, uma situação corriqueira, comum, acontece, coisas da vida, porém, quando eu vejo a conclusão, o desfecho dessa história, eu percebo, que Deus estava projetando, o que tinha que projetar, eu explico, o que está acontecendo, isso aqui, você vai achar ruim, mas eu tenho que dizer, o que está acontecendo, tinha que acontecer, precisava acontecer, o que estava acontecendo, era crucial, o que está acontecendo, é crucial, para você sair, de quem pede emprestado, e se tornar um empreendedor, do azeite, o que está acontecendo, na verdade, não é para destruir, derrubar, é a metodologia, de Deus, é a pedagogia, de Deus, treinando você, para sair, de um patamar, pequeno, e ir para um patamar, diferente, olha bem para mim, aqui, é profético, eu vou dizer, Deus está permitindo, isto acontecer, porque Ele, não te quer mais, nesse nível pequeno, Deus, permite, isso acontecer, para que a mulher, vivesse, a mudança, do nível, porquê? Porque, a Bíblia, não conta, o nome da mulher, pastor Josué Brandão, mas, conta a história, da mulher, você não pegou, eu explico, é muito melhor, ter história, do que ter nome, Deus está construindo, uma história, e não um nome, o nome é citado, é honrado, mas a história, ensina, a história, é exemplo, a história, não se apaga, com o tempo, alguém, alguém pode, esquecer, até o nome do autor, mas a história, não esquece, o que Deus, está dizendo, eu estou, perpetuando, uma história, ninguém recebe, você, queria só, ter, apenas o nome, eu estou, querendo te dar, uma história, história, o teu problema, na verdade, é, Deus, trabalhando, em você, para que você, tenha história, a Bíblia, não conta o nome, da mulher, mas, conta a história, da mulher, e me permita, ser ousado, e aqui, eu concluo, Deus, está construindo, uma história, em você, que Subaé, vai contar, que Jornal das Oito, vai contar, que livros, que registram, biografia, vai contar, porque é melhor, ter história, do que ter nome, Jeová, está, construindo, uma história, e é uma história, de vitória, é uma história, de maravilha, é uma história, de prodígios, que recebe, pelo amor de Deus, deixa eu ver, deixa eu ver, Deus está, construindo, uma nova história, pode até, doer, porque tem gente, que para gerar, para frutificar, tem que ser amassado, tem gente, que se acomoda, no lugar que está, porque está, ele é acomodado, aí vem um vento, no lugar, ele se, pega aí, tem gente, que se contentou, com o que já tem, Deus está dizendo, eu quero criar, uma nova história, essa história, vai abençoar a gente, muita gente, vai ouvir falar, do que eu fiz com você, muita gente, ouvirá falar, do que eu estou, ai meu Deus, do que eu estou fazendo, e você, testemunharão, a tua vida, será testemunho, do meu poderio, do meu governo, glória, Deus está escrevendo, uma história, deixa Jeová, te amassar mesmo, deixa o vale, te apertar, circunstâncias, difíceis, gera homens melhores, mulheres melhores, eu estou dizendo, que no meio desse vale, tu vai jejumar mais, tu vai consagrar mais, tu vai ler mais a Bíblia, tu vai crer, tu vai crer mais em milagre, tu vai buscar a palavra profética, você vai ser mais paciente, tu vai se calar mais, porque no meio do vendaval, Deus está tratando com o teu caráter, e o teu caráter, será escrito, redesenhado, pela mão de Deus, para gerar história, que impactará a multidões, levanta a sua mão para o céu, por favor, por gentileza, eu profetizo, que a tua vida, vai impactar gerações, eu profetizo, que contarão, a seu respeito, e sobre o que Deus, fez na tua história, quando alguém estiver, num leito de hospital, dizendo, eu não tenho mais esperança, alguém vai lembrar, que já passou ali, que Deus levantou, da maca e curou, quando alguém pensar, que não tem mais jeito, já perdeu tudo, que tinha, Deus vai fazer, você ser conhecido dele, para mostrar, que ele levanta, quem está caído, é ali, o desanimado, e restaura, o que está irrestaurável, Oh glória, mas ainda tem azeite descendo, por gentileza, fica sobre os pés, o segredo, é não deixar de parar, de descer o azeite, eu sei que é uma das coisas, que menos buscamos, nos cultos de hoje, ainda que sendo crucial, para a salvação, porque, dez mulheres, saíram ao encontro do noivo, e o grande problema, não foi dormirem, porque todas as dez, dormiram, o grande problema, foi a azeite, que faltou, não adianta, ser bonito, ser chique, cabelo escovado, unha feita, jet jet, de crente, roupa de crente, bíblia, da mulher que ora, se não tiver óleo, é só mais um, não adianta, fazer melisma, cantar bonito, tocar bem, se não tiver óleo, é só mais um, é má, eu estou sentindo, Jeová na casa, com os dois pés, o que eu estou tentando dizer, é que se nós, não enchermos a botija hoje, o óleo, vai parar de descer, onde estão os vasos, que ainda estão recebendo óleo, o diabo não respeita, a tua conta bancária, é má, eu estou sentindo, uma graça aqui, o diabo não respeita, o teu gel no cabelo, nem a sua credencial, nem os seus, muitos anos de teologia, o diabo não respeita, o tamanho da tua casa, nem o teu carro, o diabo respeita, o óleo, que está sobre a tua cabeça, e eu sei, segura aí, e eu sei, que eu tenho um jeito diferente, de pregar do meu pastor, vocês gostam de ouvir, um negócio mais comportado, mais didático, aí o pastor, vai e deixa um doido pregar, doido no bom sentido, meu pastor, pregar, e o Espírito Santo, está me dizendo, está na hora, depois de receber o milagre, receber a direção, e a direção é, enche o teu vaso, eu vou lhe dar alguns minutos, e nestes minutos, nós vamos clamar, por derramamento de óleo, sobre este lugar, sabe porquê, reverendo meu amigo, pastor Josué Brandão, eu sonho um dia, em que a igreja, não seja só alguns cheios, eu sonho um dia, em que não só o pastor, seja cheio, não só o músico, o cantor, eu sonho um dia, que enquanto estamos adorando, Deus está enchendo vasos, no meio da nave do templo, e que eles estão profetizando, adorando, liberando palavras, e ai meu Deus, o Senhor está, com o interesse, de encher o teu vaso, estamos nos enchendo, de conhecimento, isso é ótimo, isso é maravilhoso, é isso que este ministério prima, conhecimento da palavra de Deus, mas conhecimento sem óleo, não consegue subsistir, o Espírito Santo de Deus, quer derramar sobre mim, e você, azeite, gentileza, feche os teus olhos, e escurve a tua cabeça, conhecimento e óleo, andam juntos, isso, dá um pé, que aí, ô Glória, 2021, tem sido um ano desafiador, para nós, tem gente se afastando, apostatando da fé, tem gente que vira a igreja, já é sacrifício, já é doloroso, tem óleo se acabando, no meio da igreja, só que nesta noite, o Espírito de Deus, está dizendo, eu derramarei óleo, sobre você, nesta noite, eu gostaria, eu gostaria que você, começasse a aclamar, ao Senhor, por esse derramamento, dá para mim, retorno do pé, de por favor, enche esse lugar, preenche, 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 isso, você não veio aqui, me ver pregar, eu tenho certeza disto, esse culto aqui, não é para você ver, o pastor Josué pregar, embora seja, uma sumidade na palavra, esse culto aqui, é para ver Jesus, tocar na tua alma, e encher a tua alma, que veio de lá fora, cheio de dúvidas, cheio de dores, cheio de amarguras, esta noite, que o óleo desce, sobre a tua cabeça, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, eu gostaria de saber, se tem alguém, que tenha ousadir, e sair do natural, nesta noite, de cruzar a linha intermediária, do natural, e o sobrenatural, eu sei que você, gosta, de ficar mais comportado, possível, mas nesta noite, o Espírito Santo, está dizendo, eu derramo o óleo, sobre a cabeça, de quem tem cabaço, é mando, creme-se, haverá um milagre, dentro de mim, vai clamando, vem descendo o rio, continua de olhos fechados, clamando pelo rio, esse rio que emana, lá da cruz, ao lado de Jesus, clama, 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 já tem gente clamando aqui, dentro de mim, aí no fundo, alguém clama, do rio, aí no fundo, alguém recebe, deste óleo, este rio que emana, lá da cruz, ao lado de Jesus, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou milagre, estou aqui, milagre, aquilo que parecia, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou milagre, cadê os milagres? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Onde estão os milagres? Usa-me, sou tua imagem, recebe óleo, recebe óleo, recebe óleo, recebe óleo, usa-me, ó filho de Davi, recebe óleo, recebe óleo, aquilo que parecia, o azete ainda está descendo, impossível, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou milagre, resta-te, tem óleo descendo, tem óleo descendo, tem óleo descendo, sobre a tua vida, tem um barulho, o que o inferno não gosta, é este barulho aí, quem é batizado, fala em línguas estranhas aí, quem não é, seja batizado agora, em nome de Jesus, recebe o batismo, como Espírito Santo, de Deus agora, porque tem óleo, descendo, neste lugar, o que parece, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou milagre, eu estou aqui, eu preciso perguntar, para alguém, que está aqui hoje, e eu vou logo lhe dizendo, que Deus mandou lhe falar, que você precisa voltar hoje, porque você saiu da casa, porque está sem direção, mas hoje, o Espírito Santo, está lhe dando direção, volta para casa, Deus está me dizendo, que tem pessoas aqui, que estão afastadas, da igreja, eu não sei, o que aconteceu, se foi uma palavra, se foi alguma coisa, é mais, eu estou sentindo uma glória, é tempo de voltar, mas o Espírito Santo, está dizendo, vem, se arrepender, onde está a primeira pessoa, que volta, é tempo de reatar, onde está você, nossa amizade, está vindo aqui, a primeira pessoa, é tempo de chorar, é mais, ou é que a paz, e de se converter, é tempo de reatar, a amizade, Deus está me dizendo, que tem mais pessoas, para vir, cadê você, onde está você, aonde você está, o Espírito Santo, está tocando em você, agora, você sabe, que Deus tem um plano, com você, e que Ele falou, diretivamente, com você, vem, vem, porque o óleo, continua descendo, é tempo de chorar, enquanto tiver vaso, o óleo, não para, é tempo de reatar, e se eu lhe disser, que Deus me diz, que tem cinco pessoas, que precisam vir, oh, dá só maior, aí para mim, por favor, está aí só, segura o sufejo, eu vou voltar, para a casa do pai, eu quero, vem logo, rapaz, vem, esse mundo, não tem mais de nada, para te oferecer, vem, nos braços, do meu pai, do meu pai, do meu pai, pode vir, porque amanhã, pode ser tarde demais, está vindo ali, o rapaz, está vindo ali, o rapaz, cadê o óleo, descendo, a igreja se alegra, cultui, se leve, eu vou voltar, tranquilo, nos braços, do meu pai, vem, do meu pai, desse lado aqui, Deus está me dizendo, que tem uma pessoa, e eu quero, tanto, enxugar, Deus, vem, você está, desse lado aqui, Deus está me dizendo, é noite, de tomar a direção, de volta, eu quero, ser teu Deus, eu quero, ser teu Deus, eu quero, ser teu Deus, te fazer, só que eu, filho, eu quero, ser teu Deus, eu quero, ser teu Deus, eu te amo, diz o Senhor, tanto, tanto, talvez, você está pensando, pastor, vou deixar para outro dia, mas, eu lhe pergunto, e se não houver, outro dia, e se hoje, for o teu último, culto, tanto, tanto, eu estou, te esperando, e já passa o microfone, aqui é de direito, filho, eu quero, ser teu Deus, segura, segura, tem duas pessoas, faltando ouvir ainda, Deus está me dizendo, que já pensou ouvir, duas vezes, mas, se segurou, e enquanto igreja, enquanto dispensei, eu quero, liberar palavras, de libertação, sobre você, agora, você está livre, para vir, em nome de Jesus, que todas, as correntes, que lhe prendiam, caiam, por terra, agora, a minha, a minha, a minha vida, é do resto, onde está, a quarta, pessoa, para Jesus, venha, você sabe, que Deus, está falando, contigo, o meu caminho, é do resto, minha esperança, minha esperança, vem, Jesus, tem um plano, melhor, com você, a minha vida, é do resto, é agora, é hoje, meu coração, é do meu mestre, o meu caminho, é do resto, minha esperança, minha esperança, segura, segura, tem uma dessas duas pessoas, que Deus me diz, passou por um período, onde você foi assaltada, não sei se a mulher, está vendo ali, a próxima pessoa, a quarta pessoa, glória, 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 honra e glória a ele, e Deus te livrou, da arma do, do bandido, ele iria atirar em você, mas o anjo do Senhor, entrou na frente, e Deus está dizendo, eu te dei mais uma oportunidade, vem, 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 é maravilhoso, o olho continua descendo, enquanto tem vaso, ainda tem azeite, oh, Espírito Santo, irmão, estou sentindo, que o Espírito Santo, quer liberdade aqui, o Espírito Santo, está falando, me dá liberdade, tem gente aí, com vontade de profetizar, e está se calando, deixa o Espírito Santo, ter liberdade agora, é maravilhoso, é maravilhoso, que é bem, e os braços, abertos para mim, Deus está me dizendo, ei meu Deus, me segura aqui, já entrego, já entrego, Deus está dizendo, meu coração, que tem uma pessoa aqui, que não é de Feira de Santana, está aqui, não está assistindo, está aqui no culto, essa pessoa tem passado, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, está vindo mais uma pessoa, vem filha, vem filha, vem, a igreja faz barulho, e quem ama a alma, oh, tem óleo descendo, enquanto tiver vaso, tem óleo descendo, Deus me ama, deixa o Espírito trabalhar, deixa o Espírito se mover, deixa, 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 dá lugar para o óleo descer, e braços abertos para mim, eu encerro aqui, eu encerro aqui, esta pessoa não mora em Feira, mas está aqui no culto, Deus me disse, diga a ele, que todas as frustrações, que ele enfrentou, não sei se é ele, se é ela, frustrações pessoais, que te fizeram você, perder a estabilidade, e ficar de um lado para o outro, Deus me disse, que você tinha condição financeira, que você tinha uma boa estabilidade, mas hoje você está pela misericórdia, é Deus tratando com vaso, é Deus moldando vaso, para fazer uma história nova, se você quiser vir, sentir vontade, liberdade de vir aqui a frente, eu quero orar por você, antes de entregar o microfone, meu pastor, em nome de Jesus, se você não sentir a vontade para vir, não precisa, mas se o Espírito Santo de Deus, te motivar a vir, não se prenda no seu lugar, Deus está tratando com a tua história, Deus está tratando com a tua história, convidar meu pastor, pastor Jesus Webrandão, minha gratidão aos céus, por tua vida, meu pastor, grato pelo investimento, por sempre investir no meu ministério, por acreditar, Deus continue te usando, te conduzindo, em nome de Jesus, eu sou fruto, da direção do profeta, da vida de Deus, a vida que Deus, levantou, como direcionamento, para a minha vida, Deus te abençoe, pastor, obrigado, ora por essas vidas, em nome de Jesus, e não se serve, para a minha vida, para a minha vida, me guardar, e não se espelhar, e não se espelhar, eu vou te dar, Legenda Adriana Zanotto